Uma pesquisa divulgada hoje revela o perfil do turista brasileiro na Copa do Mundo. A maioria é homem, jovem e tem ensino superior completo. Foram entrevistados cerca de 6 mil brasileiros nas proximidades dos estádios, aeroportos, rodoviárias e pontos turísticos, além de quem curtiu as fanfests. De acordo com o Ministério do Turismo, a maioria é homem, tem ensino superior completo e idade entre 25 e 34 anos. Um outro dado mostra que 28% dos brasileiros que viajaram para acompanhar os Jogos do Mundial têm renda familiar que varia entre R$ 3 mil e R$ 7 mil. Ainda, segundo a pesquisa, 30% dos brasileiros em viagem pelo país se deslocaram de mochila nas costas sem pernoitar nos destinos turísticos e a maioria dos viajantes visitou locais que ainda não conhecia.